Vou fazer transição Bom, a transição vai ser basicamente o seguinte Na parte da música que fala Where have you been? Eu vou passar a mão na frente da câmera e aparecer todo bonitão Se bem que mais bonito impossível Oh my fucking Oh my fucking Where have you been?